O e-mail de um empreiteiro da Engevix para o coronel João Batista Lima Filho reforçou a suspeita de que o amigo de Temer recebeu um milhão de reais de propina. O documento foi revelado pela revista Veja. O coronel João Batista Lima é apontado pelos investigadores como o arrecadador de propinas do presidente Temer. No e-mail que a revista Veja teve acesso, José Antunes Sobrinho da Engevix e o coronel Lima combinam os detalhes do contrato de fachada para o recebimento de um milhão de reais. A mensagem demonstra que o próprio empreiteiro informa a Argeplan, empresa do coronel, a lista de serviços que ela supostamente teria prestado. O documento, aponta a revista, pode ser usado como prova. De acordo com as investigações, o coronel Lima, que é dono da empresa Argeplan, recebeu um milhão de reais ao subcontratar a Engevix para obras da Eletronuclear, estatal que, segundo investigações da Lava Jato, teria desviado recursos para políticos do MDB. Em depoimento à Polícia Federal, o empreiteiro José Antunes Sobrinho confirmou o caso. Disse que a Engevix repassou um milhão de reais em 2014 a Temer por meio do coronel Lima. Aos investigadores, no entanto, disse que o coronel pediu e recebeu o montante em nome do presidente, mas que o dinheiro não era propina. Segundo ele, o um milhão repassado a Lima era simplesmente apoio político à campanha presidencial, um gesto de boa vontade visando aproximação com o governo. José Antunes Sobrinho fechou acordo de delação premiada com a Justiça. Ainda falta a homologação, o que pode ocorrer nos próximos dias. E o conteúdo poderá ser usado em várias investigações da Lava Jato, entre elas no inquérito dos portos, que investiga se o presidente Michel Temer favoreceu empresas portuárias em troca de propina. O empreiteiro chegou a ser preso em setembro de 2015 pelo esquema de corrupção na Petrobras. No ano seguinte, passou a cumprir prisão domiciliar. Na Lava Jato, já foi condenado a oito anos de cadeia. Temer nega todas as acusações.